O prédio da Assembleia Legislativa do Paraná está iluminado em alusão à campanha Fevereiro Lilás. Instituída pela Lei nº 19.426, de 2018, de autoria da deputada Maria Vitória, a campanha se dedica a ampliar o conhecimento e o debate sobre as doenças e síndromes raras. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, são consideradas doenças raras aquelas que afetam até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Geralmente são crônicas, progressivas, degenerativas e até incapacitantes. A luta é para que existam cada vez mais políticas públicas voltadas para essa área. Algumas já estão vigentes ou em andamento no Paraná. A Lei nº 21.527, de 2023, de autoria das deputadas Maria Vitória e Cloara Pinheiro, estimula pesquisas e amplia o debate sobre as doenças oculares raras no Paraná. Além disso, uma emenda coletiva no valor de R$ 25 milhões foi articulada para ser incluída no orçamento deste ano para ampliar o número de doenças detectadas pelos testes do pezinho realizados no Paraná. Entre outras ações realizadas neste mês, no dia 29 de fevereiro, Dia Estadual de Conscientização das Doenças Raras, a Assembleia Legislativa vai promover uma sessão solene para homenagear profissionais ligados ao tema. A sessão está marcada para seis e meia no plenário. Legenda Adriana Zanotto